Antes de começar o vídeo, saiba que vai ter spoilers do último capítulo lançado de One Piece, o capítulo 1069, então saiba disso, beleza? Antes de assistir este vídeo. Opa, fala pessoal, welcome to the video, estamos aqui galera com mais um vídeo de Bloxfruits nesse vídeo pra vocês, galerinha, isso mesmo aí que vocês estão vendo no título, galera. Nesse vídeo aqui, velho, eu quero falar um pouco mais aí sobre o último capítulo de One Piece e o que isso tem em relação a Leopard aqui no Bloxfruits, isso mesmo, velho. Nesse vídeo, galera, eu quero falar aqui pra vocês sobre a Leopard, velho, e se teremos a Leopard despertada no Bloxfruits futuramente, velho. Então, vamos lá, começa mais um vídeo aqui, velho, vai ser um vídeo legal, vai ser um vídeo bem divertido, vai ser parecido com aquele vídeo que eu lancei há muito tempo atrás, beleza? Falando sobre a Gomu Gomu no Mi despertada, tá, galera? Que na verdade era a furtudo humano, modelo Nika, beleza? Acho que vocês já sabem, né, velho? Muita gente já sabe disso, já tá ligado sobre todos esses assuntos. Vai ser parecido com aquele, só que relacionado, beleza, ao último capítulo lançado de One Piece, galera, foi muitas bombas, beleza, lançadas nesse capítulo que deixou todo mundo piradinho, louco da cabeça. E quando sair esse capítulo, galera, eu logo bati o olho e vi, meu Deus, será que vamos ter a nossa queridíssima Leopard despertada no futuro do Bloxfruits, velho? Eu acho que sim, hein, galera, não sei, não sei vocês, mas eu estou com boas expectativas sobre isso. Então deixa o likezão, se inscreve no canal, ative o sininho lá das notificações se você já é inscrito, compartilha para os meus amigos e entre lá no grupo das Coge e no grupo do Bloxfruits que estão aí na descrição, belezinha, velho? Entra lá, você já vai fazer parte da comunidade automaticamente, velho, e let's bora com mais esse vídeo porque eu quero falar um pouco mais sobre esse capítulo, galera, e sobre alguns updates do Bloxfruits e também conversar um pouco mais sobre updates futuros do jogo, beleza? No momento que eu tô gravando esse vídeo, galera, o capítulo ainda não foi lançado oficialmente. Na verdade, eu estou vendo aqui os spoilers do capítulo, tá? Antes dele ser lançado, né, velho? Tô gravando quinta, beleza? E você sabe que One Piece lança sexta-feira, né? Então eu tô gravando antes e quando realmente sair o capítulo, provavelmente vai ter mais informações, vai estar mais detalhado e tudo mais. Mas eu já vou falar aqui os spoilers que já tem, né, velho? Que já tá tudo explicado praticamente, né, velho? Pra quem não conhece, galera, o Robloot, beleza? É um vilão de One Piece que apareceu num arco de Eneslob, velho. E o Robloot, galera, era usuário da fruta Neko Neko No Mi, modelo Leopardo, velho. Ele tinha a fruta do gato, modelo Leopardo. Eu acho que é meio bizarro isso, né, velho? A fruta do gato, só que um Leopardo. Então, ele tinha essa fruta, beleza? Que é uma zoã do tipo carnívoro, né, velho? De animal carnívoro. Muito forte, tá? É uma zoã bem, bem poderosa. Mas, claro, aqui em comparação com as zoãs míticas, não é grande coisa, velho. Ele, galera, revelou, beleza? Na batalha dele que ele encontrou o Luffy, né? Ele é de Egghead. Pra quem não sabe, é a ilha do Vegapunk, né, velho? Do Dr. Vegapunk, velho. E a Cyperpool Zero, tá, galera? Porque você sabe que agora o Robloot é atualmente da Cyperpool Zero, né, velho? Que é tipo uma CP9, só que mais secreta ainda, né? E, galera, ele simplesmente apresentou a sua fruta Leopardo completamente despertada, velho. Vocês estão vendo a fotinha dele aí utilizando, beleza? É muito da hora, velho. É muito doideira. Dá pra ver que realmente ele tá... Ele tá numa forma diferenciada, tá? Do que ele tinha antigamente com a fruta dele. E ele também já era um ótimo usuário da fruta Leopardo, né, velho? Ele já conseguiu usar a fruta de forma muito bem, beleza? Ele sabia usar aquelas formas separadas da fruta, né? Uma forma mais forte, uma forma mais rápida. Ele sabia, beleza? Fazer várias variações da fruta. Igual o Luffy fez, beleza? Com os gears dele. E o Chopper também consegue fazer. Então, é bem interessante, beleza? É bem bizarro realmente, né? E ele simplesmente mostrou, beleza? A sua fruta na sua forma despertada, velho. O visual da fruta é bem diferenciado, mas não muda tanto, beleza? Do visual normal dela. Vocês podem ver que ele ainda está na forma de Leopardo. É híbrida, né, velho? E ele tem, beleza, um... O cabelo dele está parecido com o cabelo do Luffy, só que preto, tá? Está parecendo aquelas ondas, assim. Parece um cabelo de fogo, mas não é fogo, né, velho? Só que está preto. E ele também tem umas nuvens em volta do corpo dele, que são, aparentemente, nuvens negras, né, velho? Então, dá para ver, sim, que ele está com um design bem parecido com o do Luffy, tá? Só que diferente, né? Tipo, está parecido, mas também não está idêntico com o do Luffy. O do Luffy é um visual mais emborrachado, né, velho? Aqueles efeitos mesmo de cabelo de fogo de curupira e outras coisas, assim. Então, está bem legal, velho. Mas, galera, o Robloot mostrou, beleza, que a sua furta Leopard tem a sua versão despertada. E aqui no jogo também tem a Leopard, né, velho? Sabe que foi lançada agora no Resident 7 Parte 3? Parte 3? É, Parte 3. Eu estou confundindo, tá, galera? Que é tanto Parte 1, Parte 2, porque eu fico maluco. Mas foi lançada no Resident 7 Parte 3. Estou utilizando ela aqui agora, velho. E você sabe, né, velho, que o hype é um negócio que os criadores, velho, de jogo no Roblox gostam de aproveitar, velho. O hype que teve, beleza, com a furta da Gomu Gomu no Mi Despertada, que, na verdade, é a Nika, beleza? A furta do humano modelo Nika Despertada, velho, que o Luffy conseguiu despertar e mostrou a sua forma lá de Deus do Sol muito insana. Foi um hype tão gigantesco, velho, que um monte de jogo que já estava lançando. Teve aqueles vídeos lá, velho, feitos por fã também, de Roblox, beleza? Com o Luffy, na sua versão despertada, com a sua Gomu Gomu no Mi Despertada. Eu vou falar como Gomu no Mi, tá, galera? Que é mais fácil, né? O Luffy fala como Gomu Gomu no Mi, porque eu também não posso falar. Então, o hype, velho, é um negócio que faz os criadores de jogos querem adicionar, velho. É no jogo, beleza? Essas coisas que acontecem no mangá. Só pra vocês terem uma ideia, galera, a Dragon, beleza? Aqui no jogo, foi lançada no Update 13, galera. A Dragon foi lançada no Update 13. Isso mesmo, Update 13. O Update 13 foi há muito tempo. Sendo mais específico, por coincidência do destino, foi lançada, beleza? No dia 23 de dezembro de 2020. Em dezembro, foi lançada a Dragon, tá? Em 2020, galera, já praticamente faz dois anos que a Dragon já tem no jogo. Dois anos, é muita coisa, tá? E a fruta do Kaido, galera, em One Piece, beleza? Foi revelada, tipo assim, apareceu no mangá a sua forma completa, né, velho? A sua forma dracônica, a sua forma besta, beleza? Apareceu há alguns meses antes da atualização da Dragon, tá, galera? Na verdade, bem... e mais antes ainda, antes da Dragon ser lançada no jogo, eles fizeram, beleza? Aquele post lá falando das frutas que o pessoal quer que seja lançada no jogo. E muita gente escolheu a Dragon porque tava no hype, né, velho? Do Kaido ter mostrado sua forma dracônica e tudo mais. Então, muita gente queria. Então, há muito tempo já, velho, eles já falaram, beleza? Sobre a Dragon botar no jogo a Dragon quando teve, beleza? O hype do Kaido se transformando em dragão. Que teve aquela primeira luta dele contra o Luffy, né, velho? Você sabe aquela luta lá que ele virou dragão gigantesco, o Luffy brilhou contra ele e tudo mais. Foi bem doideira, então... E meses depois foi lançada, tá? Vários meses depois foi lançada a Dragon completa, mas eles já tinham conceitos, já tinham sneak peek, já... Já tinha vazamento também sobre a Dragon. Então, é possível, tá, galera? Que sim, velho. Eles lançam, assim, uma forma, beleza, despertado. Agora que eles já têm oficialmente a forma despertada do mangá, que foi mostrado hoje, praticamente, que esse vídeo vai ser postado, né? E já tem o Rob Luffy, beleza? Com a sua Leopard despertada. Então, é muita beleza possível, assim, que eles lancem. Mas eu não acho que seja nesse upgrade agora de Natal. Claramente não vai ser, né, velho? Até eles lançarem, realmente, uma forma... Ninguém nem sabia que o Rob Luffy tinha a fruta despertada até ser mostrado. Foi, tipo, foi... É por isso que é uma bomba, né, velho? Mas eu creio sim, beleza, que no próximo upgrade, o upgrade 20, 19, tá, velho? Por aí, beleza. Entre o 19 e o 20. Eu chutaria mais o upgrade 20, já que é o upgrade realmente, né, velho? Mais completo e vai ser o upgrade 20. E eles lançam, beleza? Um novo upgrade de despertar, né, velho? Eu acho que seria uma boa, beleza? Um upgrade pra despertar mais frutas, já que agora tá sendo lançado muito mais fruta do que antes. Já tem a fruta do diamante, tem a fruta de revive, a pata, né, velho? Tem várias frutas que não tem a sua vez uma despertada. Então, vai que eles lançam, sim, beleza? Eu acho que sim que eles vão lançar. Porque o upgrade 15 foi o upgrade do despertar, que teve muitas frutas despertadas, teve muitas frutas novas também, velho. Então, eu creio sim, beleza, que 5 updates depois, seria tipo o upgrade 15 e o upgrade 20, teria muito mais despertadas também. E o deles seria o delopate. Seria quebrado? Seria quebrado. Mas, claramente, seria bem interessante, velho. E você fala isso de, meu Deus, o delopate já é muito insano, já é muito poderoso. Mas, galera, daqui, beleza, quando sair mais updates, mais updates ainda, velho, o delopate vai ter nerf, tá, galera? As frutas têm nerfs, velho. Elas são nefadas. Normal, tipo, eles sempre nefam uma fruta ou outra ali, velho. É comum aqui do Blocks Fruits. Eles nefarem as frutas, tá? Você sabe que a Drago aconteceu isso. A Drago foi nerfada tão nerfada que hoje em dia pouca gente quer usar ela. Isso aconteceu também com a Doug, velho. A Doug foi nerfada, mas ainda tá pelona. Porque ela foi lançada recentemente, né? Mas a Venom também foi nerfada, mas ainda é boa. Mas quando ela lançou, ela era mais roubada ainda. Sou. E aí, várias outras frutas, beleza, quando foram lançadas, eram muito quebradas, mas foram nerfadas. Então, o delopate vai ser nerfada sim. Talvez o preço da Raritas dela até diminua. Mas eles lançam uma versão despertada. Ou não. Tipo, quem sabe, eles deixam ainda, velho. Ela é lapelona desse jeito, muito cara. Ou apenas nerf ela, deixa com o preço alto e lança uma versão despertada. Mas claro que só lá no update 20, né, velho. Que seria o quê? Acho que daqui a uns... Eu vou dar um chute aqui, né, velho. Um chute. Uns seis meses, oito meses, por aí, velho. Você teria o update agora 18, né, velho. Agora. E daqui a uns quatro meses, cinco meses, eles façam o update grande realmente. Tenha muito tempo pra fazer o update grande. E lança. Então, não creio que vai ser muito distante não, hein, galera. Esse sonho, né, velho. É claro, se vão lançar Leopardy. Imagina que se eles lançassem realmente, no update 20, a Leopardy, né, velho. Ou no update 19. Não precisa ser o 20, não, velho. Não precisa ser também... Não vou chutar tão assim pra cima, né, velho. Às vezes, no update 19, ele lê. Eles lançam, beleza. A Leopardy, você vai ser despertada. Ter uns ataques mais bolados e tudo mais, velho. Quem sabe um voo seria da hora, hein. E também, eles aproveitam e lançam logo uma Gomu Gear 4 ou uma despertada, velho. Mas aí, seria hype demais, imagina. Não, imagina. Por mim, se eu fosse um desenvolvedor de jogos, eu lançaria a Leopardy despertada junto com a Gomu Gomu despertada também, velho. Seria o maior hype de todos os tempos. Seria, tipo, pra quebrar o jogo. É por isso que eu até falei o update 20, mas pode ser 19 ou 20, velho. Entre esses dois aí, porque você sabe que o jogo demora muito, muito mesmo pra lançar o update. É, demora demais, meu querido. Sério, eu fico até cansado. É mês e mês, galera. Eu acho que o update 17 parte 3 demorou uns 4 meses, velho. Sei lá, até perdi as contas, perdi as estribeiras, né, de tanto contar, essa demora pra lançar esse update. Então, vai demorar? Vai demorar. Mas já é possível e já é previsto que tenha sim, tá, galera? Por conta do hype da Dragon, né, velho? Mas aí teria que ter muito hype, velho. A Gomu Gomu teve esse hype todo que teve, beleza? Sobre a versão despertada. Mas eles não lançaram até agora nada. Lançaram apenas um Gear 2, que deixou legalzinho ali. Teve umas... É, um... Teve um remake, na verdade, né? Não foi o Gear 2, foi o remake que deixou a forma totalmente melhorada. Então, quem sabe, eles lançam assim uma versão Gear 4, velho. Totalmente bolada. Ou eles sejam mais ousados ainda e lançam logo um Gear 5. Junto com a Leopardy despertada, que seria claramente uma raid avançada. Dificílima, né, velho? Pra você fazer. Por conta desse hype que teve agora aí no mangá, né, velho? Ah, e um detalhe, né, velho? O Rob Luffy também lutou contra o Luffy e agora no mangá, tá, galera? Não vou falar o resultado aqui, não. Eu sei que o vídeo é cheio de spoilers, já falei tudo aqui. Mas leia, beleza? Se você tá acompanhando, que você vai ser surpreendido, né, velho? Então, esse é o vídeo, galera. Espero muito que você gostasse desse vídeo. Deixa o likezão, basta se inscrever no canal e ative o sininho. Dá as notificações pra vocês sempre se recomendarem quando saem de novo. E é isso. Um videozinho aqui bem interessante, beleza? Novamente, parecido com aquele vídeo da Gombogombo. Só que agora ela deu parte, velho? Ela deu parte de uma fruta insana. Eu sei que ela é muito forte. Você pode até achar que é exagero eu ter falado sobre uma versão despertada dela aqui. A fruta foi lançada muito recentemente. Mas vocês sabem, né, galera? Até que é muito legal, beleza? E interessante falar um pouco sobre o futuro do jogo, né, velho? Porque eu tenho boas expectativas, tá, galera? Com o que eles querem lançar. Mas agora, beleza? No período de Natal, que vai sair, tipo, muito em breve. Em breve mesmo, tipo, já já, praticamente, velho. Não vai ser lançada, tá, galera? Eu acho que vai ser lançada só apenas uma frutinha nova ali. É uma fruta da Nef. É uma fruta do Chopper, né, velho? Fruta do Humano. Algo ali básico, beleza? É um predizinho bem de Natal pra vocês curtirem. Mas, realmente, beleza? O update 19 vai ser, beleza? O Blaster, né, velho? 19 ou 20, tá, galera? Vai ser o Blaster. Blaster Master mesmo, velho? Vai ter muita coisa, mas, claro, vai demorar. Então, aguarde, beleza? Não fique ansioso pra esse update, né, galera? Ficar ansioso vai te deixar maluco, velho. Você vai... Meu Deus, eu quero muito logo. Calma, cara. Relaxa, né? Qualquer vazamento também beleza, porque o BT18 já vai ser lançado. Então, acho que nem vazamento vai ter, né, velho? Vamos só lançar e acabou. E é isso, meus queridinhos. Não esquece de entrar lá no grupo das costas. E é isso. E falou!